Com horário para um toque de recolher às 18 horas, onde a única exceção ficaria apenas farmácias e os postos de combustíveis até às 22 horas, onde os postos de conveniências fechará também às 18 horas. Escolas que estão funcionando para crianças pequenas até 3 anos deverá permanecer fechada. As igrejas, através de missas e cultos, deverão funcionar em apenas 30%, 30% da capacidade, e poderão realizar as missas e cultos apenas nos sábados e domingos. Obrigado. 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 Obrigado.